No período de 7 a 13 deste mês, 35 alunos da especialização em patrimônio espeleológico farão disciplinas práticas nas cavernas da Serra das Andorinhas. O curso está acontecendo graças a uma parceria entre a Universidade de Passo Fundo do Rio Grande do Sul e a Fundação Casa da Cultura de Marabá. Nós conversamos com um dos professores que coordenam a especialização. Ele explicou qual a função desses profissionais que estão passando por esse curso em uma região como a nossa. Todo grande empreendimento, mineração, quando vai construir uma rodovia, uma ferrovia, uma hidrelétrica, todos esses grandes empreendimentos que são empreendimentos que causam impacto ou que provavelmente poderão causar impacto ao meio ambiente, eles têm que fazer o estudo do meio ambiente, incluindo as cavernas, os sítios arqueológicos. Então é nesse contexto que a especialização vem para estar agregando valor, para estar formando profissionais, para estarem atuando de uma forma com excelência, com bastante conhecimento e sabendo o que está fazendo. Pois é, e um outro aspecto importante nessa especialização, que é a primeira do país, é que grande parte dos especialistas são aqui da região. E com isso serão contratados profissionais daqui, ao invés de trazer trabalhadores de outras regiões do país, em detrimento do pessoal local, como tem ocorrido historicamente. Quem chama a atenção para esse fato é a presidente da Fundação Casa da Cultura. Isso é muito importante para Marabá, para a Fundação, para os profissionais que estão tendo a oportunidade de fazer isso aqui, sabe? E mostrar também para as empresas que nós temos gente qualificada, que não precisa trazer gente lá de fora, que não adianta nos excluir mais, tentar nos excluir do processo. Nós temos que ter uma fatia no mercado de trabalho. A primeira etapa da especialização teve nove disciplinas teóricas e agora será o momento da prática dentro de cinco cavernas na região da Serra das Andorinhas, para aplicar o conhecimento teórico. A empreitada terá seis professores, entre arqueólogos, geólogos e também biólogos.